Pois é, aqui estamos aqui no canal a serviço do bicho do mato, um negócio de bicho do mato né, aqui estamos mostrando aqui essa planta né, é uma planta tipo uma planta de sombra né, aquela né, que parece com aquilo né, aí aquelaquilo né, que é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixe um comentário e bem, obrigado, tchau!